O novo código de trânsito é rígido com o motorista, só não encontrou uma forma de tirar os carros velhos das ruas. Tem muitos carros velhos mesmo, tá na hora de tirar um pouquinho da rua. Ele atrapalha porque ele é mais lento, ele dá mais problema, né? Então ele tem menos conservação. O carro tinha que ser rodado só 10 anos e... Máximo? Máximo 10 anos e sair fora de São Paulo. Mas se depender de quem dirige um carro velho... Ah não, o meu não tá velhinho não. Ela não para menos que qualquer um desses novos aí que estão aí. É velho, mas é conservado. É bom estar conservado mesmo, porque a lei pode permitir a circulação do carro velho, mas com documentação e equipamento de segurança em dia. Os carros mais antigos podem ter vida curta nas ruas congestionadas das grandes cidades. O governo estuda um programa de incentivos para substituir os carros com mais de 10 anos de uso por um popular a álcool com até 30% de desconto. A proposta está sendo discutida com as montadoras. Algumas medidas, como criar a versão popular do carro a álcool, terão que ser tomadas. Quem dirige atrás de um carro velho todos os dias também tem sugestões. O governo ajudar a tirar esses carros da rua, dar um incentivo como fizeram na Europa, né? A fiscalização, né? Pegar esses caras e, sei lá, mandar arrombar, né? Ou deixar num pátio, né? O carro muito velho pode atrasar a vida de quem está sempre com pressa no trânsito. Mas há dias que o vilão pode ser o novo. Muitas vezes o carro novo fica e o carro velho continua, né? Esse aí nunca te deixou na mão? Não, ainda não, tá? Obrigada.